Analise o seguinte texto humorístico. Larguei a bebida. O ruim é que não lembro onde. Então veja. Larguei a bebida. O ruim é que não lembro onde. Nesse texto, o humor é provocado... Por quê, moçada? Por que o humor é provocado? Cara, larguei a bebida. Pô, rapaz, parabéns, que legal. Largou a bebida. O que a gente espera? Quando a pessoa fala, larguei a bebida. Não bebo mais, não bebo mais. Larguei a bebida. Porque a pessoa parou de beber. Porém, o que nós vamos entender aqui é que ele largou, deixou em algum lugar, mas não sabe onde está. Então, na realidade, o vocábulo largar, esse sentido que a gente havia previsto anteriormente, com esse segundo segmento, deu para perceber que o verbo largar tem outro sentido. Tudo bem? Pelo fato... Então, o humor é provocado pelo fato de a segunda frase dar um novo sentido ao verbo largar. Na segunda frase, dá para a gente perceber que ele esqueceu a bebida em algum lugar. Agora, o verbo largar ali é esquecer. Beleza? Então, neste caso, mudou o sentido. A alternativa A é correta. Beleza? Então, o humor provocado justamente pelo sentido do verbo largar. Larguei a bebida. Somente aqui eu entendo que a pessoa parou de beber. Mas, ao lermos o segundo segmento, nós notamos que largar, na realidade, é esquecer. Tem um outro sentido. Tudo bem? E aí, a alternativa B. Pela situação incômoda de procurar algo sem saber onde. Pela decisão anunciada na primeira frase não ter sido bem sucedida. Aquela decisão. Pelos erros gramaticais, não. Pela circunstância do esquecimento provocado pela bebida. Significa porque a bebida é que fez a pessoa se esquecer. Não. Aí, deu para você perceber bem esse valor que mudou o sentido do verbo largar devido ao emprego do segundo segmento, que é o ruim é que não lembro onde. Beleza? E aí, eu vou fazer o próximo segmento. E aí, eu vou fazer o próximo segmento. Obrigado.